Então, galera, vamos falar aqui sobre o HP ProBook 440 Gen 1. Obviamente, aquele notebook ali que, muito provavelmente, pelo título, você já deve ter visto que a gente vendeu. Por quê? Porque a gente estava precisando de dinheiro? Talvez isso, né? Mas, um pouco mais, é que esse notebook, a gente já tinha montado ele, estava perfeitinho, com 12 GB de RAM, SSD de 240 GB, uma placa-mãe novinha e um carregador novinho também. A gente vendeu ele por quê? Porque a gente queria fazer dinheiro, porque, digamos assim, o canal só consegue estar saindo ali o AdSense durante alguns períodos do ano. Por quê? Porque eu não faço 55 mil visualizações por vídeo. E o nosso querido notebook estava equipado com SSD, com essa memória RAM nova, com tudo isso, e a gente vendeu ele pela faixa de preço de R$ 1.800. Ali, você vai achar um notebook com as mesmas configurações, e 3, 4.000 M, 12 GB de RAM, SSD de 240 GB e uma bateria de 5.000 mAh. Não dura o dia inteiro, obviamente, pelo fato dele ser antigo. E da bateria também ser um pouquinho antiga. Mas, o que acontece? O notebook estava funcionando perfeito, a gente vendiu ele, e a gente faturou quanto, mais ou menos? Digamos que o SSD Ueginto, o SSD Ueginto aqui, eu acho que eu me equivoquei na hora de estar colocando o preço dele. Mas, basicamente, se for pegar a versão mais barata do SSD Ueginto, o de 120 GB, você consegue ali R$ 693,00 total, né? Aqui a gente conta ali a carcaça do notebook que a gente comprou, que estava funcionando, ainda bem. Por quê? Porque tinha uma taxa ali de risco do notebook que está com problema na placa. Além da placa, ele está com problema na tela e no teclado, que eu tinha me esquecido de botar na conta também, né? Ainda bem que eu lembrei desse fato. Porque o teclado dele de tão antigo que já era, e também por causa que ele ficava mais beira-mara, né? Ele acabou enferrujando. Então, contando com a versão, e o teclado aqui sai por R$ 78,00... R$ 806,00. Ou seja, basicamente o nosso lucro, tirando ali, foi por mais ou menos mil... É, por aí, mil reais. Tirando a multa que a gente levou por um radar de 50 km por hora. É, o Brasil não é para amadores. Você vai vender o notebook sem datão... Tá, a questão é, a gente teve uma perda ali de R$ 200,00 a R$ 100,00, R$ 150,00 por causa da multa. Sim, tivemos. Mas, o lucro total, vamos dizer, sem a multa, ficou ali na faixa de R$ 1.998,00. E, eu acredito que seja muito interessante. Por quê? Se você comprar uma carcaça num preço bem baixinho, na sua região... Não estou falando pelo Mercado Livre, no OLX ou na sua região. Não no Mercado Livre. Porque no Mercado Livre, normalmente, as pessoas já depenam o notebook inteiro e só vendem a carcaça, literalmente. Ou seja, que tipo de carcaça que eu estou falando para você comprar? Por exemplo, uma carcaça que nem a nossa, que pode valer, dentre R$ 150,00, até R$ 1.500,00. Por quê? Porque o notebook pode estar com um defeitinho bobo, você pega, vai, arruma e ele já funciona direto, de cara. Ou ele pode estar com a placa-mãe queimada, você vai gastar um pouco mais, mas, ainda assim, vai compensar bastante, porque a maioria das peças ali vão estar em perfeito estado. O problema é você achar um notebook com essas condições, que nem a gente achou, né? Porque é muito difícil você achar um notebook que esteja, literalmente, parado no tempo. O notebook parou de ser usado durante um tempo e aí ele parou de funcionar. Por quê? Por falta de manutenção, por causa do Windows, talvez que deve ter dado algum problema, uma tela azul, e aí a pessoa deixou de utilizar, tá? Tudo bem. Mas o problema é que quanto mais tempo a pessoa vai deixando de utilizar o notebook, além dele estar sendo ali corroído pelo fato de ele estar parado no beira-mar, você vai perceber que ele vai ir parando, né? O HD também não sei se está muito bom, mas, basicamente, o notebook, pelo fato de ele estar no beira-mar, não, basicamente, só pelo fato de ele estar parado, ele acabou piorando, né? A bateria dele está boa, por incrível que pareça, por tanto tempo que ela está parada, eu acho incrível dela ainda estar boa, né? Porque bateria de ímã de lítio, vocês sabem muito bem que depois de um certo tempo que ela está parada, ela começa a descarregar. E vai descarregando. E ela não para. E quanto mais extrema for essa questão da bateria, de zero para baixo, a voltagem dela aí descendo perigosamente, pode ser que a bateria pare. Aí já é mais perigoso ainda, mas nesse caso a gente pegou um notebook que estava muito tempo parado, mas ainda assim ele funcionava, a bateria dele estava perfeita. O que tinha problema era a placa-mãe que estava toda enferrujada e cheiro e curto. A única coisa que não estava enferrujada, obviamente, processador e a memória, que deu para ser reutilizado. E o HD também, né? As únicas peças que estavam com defeito era o teclado que estava com oxidação e a placa-mãe também estava com oxidação. E você vai conseguir achar um notebook com as mesmas qualidades. Mesmo faltando carregador assim, ainda foi bastante interessante porque é um notebook da linha Pro, da HP. Mesmo sendo antigo, ele ainda tem as suas superioridades, né? Dentre outros notebooks, como por exemplo, a capacidade ali, eu acredito, de aguentar até uns 32 GB de RAM. 32 não, 16 GB de RAM. Acredito que seja o máximo do notebook ali da placa-mãe. Então, é um notebook bem completinho, dá para você botar um reset e tudo ali, colocar 16 GB de RAM e sair editando vídeo. Dá para fazer isso. Agora, se você quer arrumar um notebook gamer, por exemplo, eu não lhe recomendo fazer isso. Eu te recomendo apanhar um PC gamer usado, pegar, dar uma mexida, procurar no Mercado Livre, na OLX que lá tem. O que a gente fez aqui é uma coisa meio surreal, no nosso caso. Mas, em casos específicos, você pode achar até um notebook que esteja em bom estado, mesmo com a bateria ruim. Que só precisa estar tendo uma manutenção de software ali, colocar um SSD, botar um pouco mais de memória RAM e aí ele vira um avião, né? Além de também, muitos notebooks da linha HP, Pavillon, ProBook, todos eles você podem... Tem alguns ali da linha mais antiga que você pode estar removendo o processador para você estar fazendo upgrade. Mas, basicamente, é por isso que eu recomendo a vocês. Se vocês quiserem um notebook bom mesmo, que dure bastante, você pegar um notebook antigo, da própria HP, do Samsung, tanto faz. Um notebook mais antigo, mas com uma potência interessante para você conseguir usar ele hoje em dia. Por quê? Ah, vamos dizer assim, eu enjoei, eu quero um PC de mesa. Você pega, chapa ele lá no Mercado Livre. R$ 1.800 contra o notebook, mas óbvio que você também não vai exagerar, né? Tem que ser o preço literalmente pelas configurações do notebook. No nosso caso, R$ 1.800 pelo fato do notebook ter umas configurações, assim, meio surreais pelo preço que ele estava sendo vendido. Por quê? Você vai achar um notebook novo com essas configurações? Não. E também o pessoal que estava vendendo, estava vendendo ele para lá de R$ 2.000, né? Com o i3. Com o i5 aí é R$ 2.500. Ou seja, é um notebook caro que a gente achou ele barato, conseguimos montar ele barato para vender ele caro. Isso é uma coisa que você pode fazer com o pavillon, por exemplo? Dependendo do modelo, dá para você fazer isso com o pavillon também. Mas é claro que você tem que negociar, comprar ele a preço de banana e depois ir montando ele aos pouquinhos para você fazer que nem a gente fez, né? Porque teve muitos processos nesse meio. A gente fez a montagem, a gente fez a instalação de sistema, a gente testou o Windows 11, todas as versões. Eu coloquei a versão alfa, a beta e depois a final nesse notebook. Ele passou por todas as três versões ali do Windows 11. Ainda assim, também foi interessante que o Windows 11, nesse caso ali em específico, funcionou muito bem no notebook. Também é outra coisa se olhar também, né? Por quê? Ah, eu vou põe o notebook ali e o Windows dele é original, o Windows 8. Que era o nosso caso. Pode ser testa todas as versões de Windows. Aquela que você achar que está melhor para o notebook, você fica. E você pega depois e vende se você quiser. Por quê? Você pega lá, faz o reset, deixa o computador zerado, vende para a pessoa perfeitamente. Galera, é uma coisa muito simples. Para notebook funciona um pouco mais diferenciado porque, digamos assim, os problemas pequenos, uma oxidação aqui e ali na placa, vamos dizer que dê assim, você vai ser obrigado a trocar a placa com o processador. Aí sai mais caro. Num caso que nem o nosso aqui, ter oxidação e você ter que trocar a placa, ou ter algum problema muito grande que você não consiga arrumar e que saia muito caro para estar arrumando e saia melhor para estar comprando uma placa, a placa vai ser bem cara, vai ser bem salgada porque o processador já vai vir conectado ali na placa, vai vir soldado por solda BGA. Esse é o único problema dos notebooks mais recentes. Eles têm essa solda BGA ali, o processador já grudado na placa. Infelizmente é um problema que a gente enfrenta ali nos notebooks mais recentes. Mas assim, se você quer pegar um notebook, eu te recomendo pegar da quarta geração para trás, que ali é onde os notebooks têm esse switch, né? Que você consegue tirar os processadores. Normalmente. Se você tem alguma dúvida, você pesquisa na internet sobre a placa, o modelo do aparelho, né? A placa mãe do aparelho, para você ver se ele tem ali o soquete. E mais interessante ainda que isso é um PC de mesa, mas se você pensa em revenda, o melhor é um notebook. Porque o notebook é uma coisa mais simples de se vender. Um PC de mesa já é uma coisa mais complexa, que tem um nicho específico para as pessoas estarem pegando. Então, galera, basicamente isso daqui foi o vídeo, né? Sobre eu falando aí do HP ProBook 440 G1. Se vale a pena comprar notebooks para estar revendendo, fazer a mesma coisa que a gente fez, compensa. Mas o problema é você saber escolher o notebook certo para fazer isso e ver quais são os defeitos dele. Bota aí na bancada. Ah, esse notebook está com tal defeito, tal defeito, tal defeito, está faltando isso e aquilo. Aí você vai lá e vê quanto que fica para arrumar tudo. Você junta e vê se tem gente vendendo lá, por exemplo, no Mercado Livre, a um preço parecido do que saía ali, né? Do que você vai estar fazendo. Porque aí você vai comprar as peças, aí vai ficar preço de curso. Não. Se for acontecer isso, obviamente você vai ter que desistir e procurar outro. Então, galera, é isso que eu falo. O HP ProBook 440 G1 que a gente achou, foi um achado mesmo. Já outros notebooks, eu acredito que seja um pouco mais difícil de estar achando. Mas com um pouco de procura aí no Mercado Livre OLX, você consegue estar achando. No Mercado Livre é um pouco mais difícil. Mas na OLX eu acredito que tem ali um pessoal querendo vender um notebook ou coisa do tipo, com algum defeitinho básico que é só você trocar alguma peça, que aí ele já volta a funcionar. Ou, por exemplo, no nosso caso, que era só tirar a placa-mãe, botar outra, chapar o processador e as duas memórias que ele funcionava perfeito. Beleza? Então, galera, essa aqui foi uma dica, né? E também contando aí, por exemplo, do que a gente fez. A gente vendeu no notebook e tudo. E eu não tinha avisado para vocês até agora. Beleza? Então, deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu e até a próxima!